Bom, galera, falar do Eloy é uma coisa muito simples e ao mesmo tempo complicado, né? Porque quando eu tô dando aula pra ele, eu não vejo ele tocando essas coisas que vocês viram aqui há pouco tempo. A gente trabalha mais as partes que não estão legais. Então sempre, cada vez que eu vejo ele numa apresentação ou num show, é uma surpresa muito fantástica ver a evolução que ele tem tido. Isso é mérito totalmente dele. Ele é um cara que, desde que eu comecei a dar as aulas, ele sempre trabalhou de uma forma muito séria, muito focado. Ele nunca voltou pra ter uma nova aula se ele não tivesse destruído o que eu tinha passado pra ele antes. Então, desejo pra ele mais sucesso ainda e eu tenho certeza que o futuro dele é elevar o nome da música brasileira no nível mais alto que a gente tem por aí afora. Se inscreva no canal. 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 Obrigado.